Quem fala é muito nada, mas agora eu vou pagar pra ver novinho se tu é tudo isso Eu vou nem pelo no taré, vamos pra treta comigo Que hoje eu vou acabar contigo Vou te dar com a sete sério Vou te dar com a sete sério A treta tá aí muito pra tá lá, vou te dar com a sete sério Tu vai ser apaixonado, tem que ficar com a sete sério Vou te dar com a sete sério Tu vai ser apaixonado, tem que ficar com a sete sério Vou te dar com a sete sério Tu vai ser apaixonado, tem que ficar com a sete sério Quem fala é muito nada, mas agora eu vou pagar pra ver novinho se tu é tudo isso Eu vou nem pelo no taré, vamos pra treta comigo Que hoje eu vou acabar contigo Vou te dar com a sete sério Vou te dar com a sete sério Com a sete sério Eu vou te dar com a sete sério Eu vou te dar com a sete sério Tu vai ser apaixonado, tem que ficar com a sete sério Vou te dar com a sete sério Com a sete sério Com a sete sério Com a sete sério Eu vou te dar com a sete sério Tu vai ser apaixonado, tem que ficar com a sete sério É quem tu é 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 Sabe por que passa e finge que não te vejo Porque a tua cara é hoje o meu maior desejo Tu evapora com a minha esperança Não te dei abertura, então não vende confiança Não vem me rotular Não cabo em caixa direito Me respeita se tu quer respeito Não vou te mostrar que hoje eu tô a peça Mas nada me impede de te xingar na minha cabeça Música 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 A gente é puta, me pariu, já ontem já se viu Hoje eu tô tipo tolerante a sério Quero que tu saiba, me bate o meu Para de tomar conta, não ia pedir A gente é puta, me pariu, já ontem já se viu Hoje eu tô tipo tolerante a sério Não te doerro Sabe tudo que eu tô com a sua vida Nunca já demora, lembrai a porra Isso aqui é verdade, se você só dá pra cagar Se eu tô com a sua vida Não te doerro, porra, confia, me arrasta Não te doerro, por então não tem consciência Não vem me rocular, não quero ouvir Você quer ir de me respeito, eu sinto pra ter respeito Não vou te mostrar que hoje eu tô alcançando Mas nada me pede, te instigar na minha cabeça Eu vi, é bom, no ar, me arrasto, eu não me arrasto Hoje eu tô tipo tolerante a sério Já ontem já se viu Hoje eu tô tipo tolerante a sério Não te doerro, quero que tu não vá Eu vi, é bom, no ar, me arrasto Caralho, toma conta, não ia pedir A gente é puta, me pariu Já ontem já se viu Hoje eu tô tipo tolerante a sério Eu vi, é bom, no ar, me arrasto Quando ela tome em su 92 e não me arrasto Eu vi, é bom, no ar, me arrasto E só pra avisar vocês que eu vou parar o planeta, eu vou parar o rei de janeiro, eu vou parar o local onde eu tô, vou parar tudo nesse ritmo aqui, ó. Tudo que balança, tudo que balança, tudo que balança, tudo que balança, só toca, 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 toca. Nós vim com a sua, nós vim com a sua, nós vim com a sua, que piranha com a nós vim com a sua. Tchau. o amor de cana mudou por favor eu faço o peso do nosso divestão o amor de cana mudou por favor eu faço o peso do nosso espelho E hoje eu te falo, eu te falo, eu te falo, eu te falo Eu te falo, eu te falo, eu te falo Eu te falo, eu te falo, eu te falo Eu te falo, eu te falo, eu te falo Eu te falo, eu te falo, eu te falo Eu te falo, eu te falo, eu te falo Eu te falo, eu te falo, eu te falo Eu te falo, eu te falo, eu te falo Eu te falo, eu te falo, eu te falo Eu te falo, eu te falo, eu te falo Eu te falo, eu te falo, eu te falo Eu te falo, eu te falo Eu te falo, eu te falo, eu te falo Eu te falo, eu te falo, eu te falo Me tem que me sentar Eu não vou mandar, me lembro que eu te escuro Fazendo diferente, crescendo sem tampa Eu não quero nem me engenharia, nem me escutada Eu não perdi, eu te trabalho dessas nessas obras Eu não me ensinando, eu te ensinar Eu não nos vejo como se sowam com o cristais Eu não me compro o cristais, eu não me lembro Eu não quero nem me ligar Que moleque no trabalho年前ais O total de dor Como diga brasileiro Bebe, bara E swampe Não peça E não? Não peça E não? Pela Polácio Nós ת Pela C ética Espírito Die Pela Música Oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vem, 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 Evitei o arce da putaria. Vem que vem.